Esse é tipo um arroz empapado, bonjour! Gente, olha quanta variedade foi! Esse lencinho, gente, eu pago 20 reais. Olha quanto tá! 2,63 esse lencinho livre. Tô com segurança ali olhando todo pra mim. Coisa de maquiagem, olha. Maquiagem. Maquiagem L'Oreal, batom. Vamos ver quanto tá com a Nutella. Quanto tá no Brasil aí? Aqui é 4 euros. Olha o tamanho do pote. O que foi, a nova cidade? O que foi... O que foi, o que foi. Vamos lá. Gente, o mercado é tão grande que tem essa escada rolante aqui, imagina. Olha o tamanho do mercado. É muito grande. Só que, tipo assim, como que vai se quentar? Esse ano é tipo um arroz empapado. Bonjour! Gente, olha quanta variedade de coisas. Tudo comida chinesa, eu acho. Olha o lugar. Tá cru, né? Gente, tem muita coisa aqui. Tudo coisa mental, olha. Não esqueça, tudo que eu trajo. De laranja e sem de parê, não tem? Olha só as verduras. Gente, vamos comparando os preços aí Tô tentando filmar rapidinho Porque não pode Se a segurança vier, ele vai enchiar Gente, eu queria ir em cada preço Mas não dá Vou ter que passar rapidinho Tem uma câmera aqui me filmando Vamos ver alguma coisa no Brasil pra comparar a preço Ó, fio dental Shampoo Pasta de dente, escova de dente Quanto custa uma escova no Brasil? Aqui é R$1,77 Meu, é muito barato as coisas Uma pasta de dente Aqui tem uma pasta de dente R$1,56 É muito barato, gente Eu vou filmar rapidão Porque não pode filmar E tem uma câmera aqui em cima da minha cabeça Tintura Quanto tá uma tintura no Brasil? Aqui R$3,40 Chama muita atenção, né? Filmar minha câmera aqui pra brincar O sensodine, gente? O sensodine, gente Como tá o sensodine aí no Brasil? R$3,97 Misterini Olha o xarope aqui, não é? Você tava comprando? Não Não é xarope isso? Vai, fica por aqui Porque aqui tá vazio Ó, esse lencinho, gente Eu pago R$20,00 R$20,00 Mais de R$20,00 R$22,00 Olha o total R$2,63 Esse lencinho, esse lencinho de maquilante Lencinho de maquilante Que diferença Gente, paga um posto ferrado Vou tentar filmar rapidinho Vocês dão pausa no vídeo Pra ver os preços Não dá pra mim em cada coisa Não, porque eu tenho segurança ali Olhando todo pra mim Coisa de maquiagem, olha Maquiagem Maquiagem L'Oreal Batom Rímel Um monte de coisa legal Maybelline Eu vou ter que passar rápido Porque, né? Não tem nem como filmar Disfarçadamente Esse celular é muito grande Meu Esse meu O André vem aqui Ele fica doido Gente, eu já vim pra Paris várias vezes Eu nunca fiz esse tipo de vídeo Mas eu tive uns seguidores aí Uns inscritos Que me pediam pra filmar mercado Eu nunca tinha pensado nisso É porque eu vou filmar Mas tá balangando, tá? Tá balançando, gente Nutella Vamos ver quanto é que tá a Nutella Quanto tá no Brasil aí? Aqui é 4 euros Olha o tamanho do pote 630 gramas Bom, 630 gramas Olha isso Deixa eu sair daqui Porque, né? Nossa, achocolatado Quanto que é? 3,15 2,55, né? Não, 3,15 Creme de leite Olha os leitinhos pequenininhos Que tem lá no hotel Gente, desculpa Se ficar balangando Se ficar Premido esse vídeo Porque eu tô tentando Não filmar rápido Vocês dão pause aí Nos preços Porque o segurança Onde eu tô indo Ele tá atrás de mim Olha a caixinha de chá Que legal Onde eu tô filmando O cara tá atrás de mim Não sei por quê Vai ver que ele acha Que eu sou do mercado Da concorrência E tô vindo aqui Ver os preços Pra me vender Mais barato No meu mercado Cadê aquela caixinha de Castelor? É 10,62 Gente No Brasil Eles pagam 27 Na caixinha com 10 Olha aqui o preço 10,62 Vem 40 cápsulas É do Peru, hein? Fala a verdade Legal, né? Deu pra ter uma base, né, gente? Que legal Legenda por Fiorno Ocane Ocane Gente, um pote de magra de R$3,00 é muito barato Quanto você vende? Quanto? Tá do bagagem Gente, o mercado é enorme, eu tô perdida, é muita coisa Muita coisa aqui Então não dá pra parar pra mostrar o franço de tudo Não, porque já viu, né? Não pode tomar Acho que é bobo, muita coisa Esse mercado é enorme E essa é a compra do mês? Não, essa é a compra do mês Do dia? Do dois dias Gênero Vai subir aí? Pode Todo mundo olha e fala O que esse pessoal tá fazendo? Você tá fazendo a compra do mês? Da semana ou do dia? Do dia Tem coisa Gente, que mercado enorme Gente, eu acabei de chegar do mercado E eu vou mostrar só umas coisas que eu comprei E vou mostrar a notinha pra vocês Mas, gente, aqui Quando que no Brasil, se fosse fazer uma comparação com R$26,00 Você compraria isso aqui? Riquinha, né? Olha só Tô mostrando a notinha pra vocês Os itens Como as coisas são baratas na Europa É incrível Em comparação com o Brasil Eu não tô convertendo Porque converter Não tem nada a ver, né? Mas, se eu ganhasse em euro Eu teria comprado isso E gasto R$26,50 É muito barato Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver